E aí nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo é... Vamos falar dos personagens secundários mais engraçados e divertidos Do que os próprios principais Só um pouquinho longo esse título Só um pouquinho Todo filme que se preze, principalmente de super-heróis Tem aquele cara que quando aparece, ele rouba a cena sem dúvidas E em 2017 não foi diferente Então você vai pegar, levitar esse like bem gostoso E cara, não saia do vídeo sem dar o like É, e mandar seu amigo se inscrever nesse vídeo Porque é, é Pode ter certeza que quando a Dani aparece aqui, ela rouba a cena Ah, te amo Primeira vez no ano Ah, que mentira No filme do Logan, nós temos o Wolverine É claro, é o personagem mais querido que nós temos da Fox Ainda mais sendo interpretado pelo Hulk Jackman Um ator que marcou as nossas vidas por longos anos Mas sem dúvidas, temos um personagem nesse filme Quando aparece, ele rouba a cena Não dá, não dá Quando a X-23 tá na cena A gente só consegue olhar pra ela, cara Ou seja, ameaçando o tiozinho do posto pra roubar os chocolates Ei, cadê mamãe e papai? Hein? Daqui Já chega Tu cheirou merda? Ou até mesmo matando pessoa do estilo mais irado Ou quem sabe, cara, sério É, até mesmo quando ela começa a falar no filme Wolverine ama Só que não E Mulher Maravilha, cara Poxa, sério Não tem como pensar no cara acima da média O Steven Trevor aparece no filme Já manda pra uma mulher que ele mal conhece A mulher mais poderosa do mundo E fala que ele é acima da média Não tem como competir com isso, cara Eu sei falar que o personagem não é só piadinhas Ele ajuda bastante A Mulher Maravilha no seu desenvolvimento como heroína, cara Ajuda ela a vir pro mundo Que tem pessoas boas E sem falar que ele sabe o seu lugar no filme Principalmente que ele é um nubizão E é melhor do Chaco Mulher Maravilha resolver tudo mesmo Steven Trevor Representando Agora eu não tenho como pensar em Homem-Aranha E não lembrar do Ned, cara Esse é o melhor amigo do Peter Parker O único cara que além dos Vingadores do Tony Stark Sabe que ele é o Homem-Aranha E não é por isso que ele é o melhor Mas é por ter cenas super divertidas, cara Quem não lembra dele perguntando pro Peter Parker As trilhosentas vezes Quais são os seus poderes, cara? É uma pergunta mais retardada que a outra E o melhor Ele tem a melhor desculpa para estudar para uma professora O que ele está fazendo à noite no colégio Mexendo no computador em uma sala escura É, mano Ned representa E em Liga da Justiça Nós somos apresentados Aos outros três heróis Que fazem parte do seu universo Flash, Cyborg e Aquaman Tá certo que o filme é focado principalmente no Superman Batman e Mulher Maravilha Os outros três são mais o que? Co-adjuvantes Mas mesmo assim Quando eu paro para lembrar desse filme Só vem cenas iradas e engraçadas e incríveis Do Flash do Ezra Miller Sério O cara aparece Ele rouba a cena Eu acho que é o Flash mais engraçado e retardado que eu já vi na minha vida Embora só tenha faltado a parte inteligente do cara Os peitos da Mulher Maravilha Ele reagindo em super velocidade Enfrentando o Superman Ele apostando corrida contra o Superman No final do filme E até mesmo ele feliz salvando uma família E depois sendo humilhado pelo Superman É o melhor sorriso Eu preciso ver um filme do Flash Urgente Não saia desse vídeo sem deixar o like Um beijinho na sua bundinha aí Chica-chica Chica-chica